Eu não sou muito de escrever, mas peço licença para dizer algumas palavras. Todo caminho nos leva a algum lugar, é um fato. Na música brasileira, todos os caminhos nos levam a um compositor. É impossível acharmos um único caminho que nos leve a todos os lugares, mas é possível acharmos um único compositor que nos leve a todos os caminhos. Todo brasileiro tem a obrigação de se orgulhar. Enfim, se maior é Deus e pequeno sou eu, peço licença para uma simples correção. Pequenos somos nós, maior é Paulo César Pinho. 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 Parece chamar E essa lua Esse atento é sinal Eu peço a Deus Que nada lute mais Não faz dos teus Dos teus givais E se qualquer Explicação real É que o poeta É a tua nação geral Por isso fica aqui Onde o teu samba está E toda cidade Quer Cantar Lá 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 Ai, porque a tua missão é demais Ser poeta é difícil demais Pra quem querer uma condição normal Um dia vai de qualquer coisa Olha só, como a rua parece chamar E essa lua, esse amor, esse ar Eu peço a Deus que não me dou demais Não faz dos teus, dos teus demais Esse bom é, a explicação É que o poeta é o coração geral Por isso fique aqui onde o teu samba está E toda cidade quer cantar Ai, 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 ai Obrigado.